Sim, gente! Comprei um AP novo pras inimigas que estavam falando que eu não ia conseguir. Chorei! É só vitória! Mulher, mulher, tu já começou com tuas trombicas de novo. Relaxa, diva, porque agora o boy é certo. Tirinha, tirinha, tu com essa história de macho te bancando, toda vez acaba ruim. Eu lembro de vocês, chamo vocês pra aproveitar comigo e vocês ainda botam gosto ruim. Mulher, não é gosto ruim, é porque eles nunca continuam te bancando. E eu quero saber por que que milagre tu chamou nós. Porque tu só chama quando tem uma coisa. Ah, onde? Eu tenho um coração tão bom, não passou nada por minha cabeça. Meu Deus! Bagunça! Vou ter que chamar a vontade de gravar. Filinha! Ô, gente, eu viajei aqui, mas venham, venham. Homem, isso vai dar em coisa. Ô, mulher, e desse tanto de prato sujo que tá aqui nessa pia? Ô, mulher, eu nem tive tempo que eu tava me preparando pra receber vocês. Mas dá uma lavadinha aí, no instante tu lava. Não, eu lavo, eu lavo, mulher. Vamos separar nossos quartos? Chora, hein? É só vitória. Eita, bicha safada. Eita, essa bexiga tem esse tanto de dinheiro. Agora, que medo, viu? Agora, também, aqui, pode saber. Se for verdade, o programa é grande. Outro vai estar na área. Gente, pode usar a guarda-roupa, viu? Eu comprei tudo novo. Minha filha, que apartamento, viu? E você não viu nada? Tem piscina, área de churrasco, salão de beleza, sauna. Eita, eu nunca fui numa sauna. Não, Tilia, tu vai ter que levar a nós nessa sauna. Não. Oxe, por quê, mulher? Ah, gente, não que eu não queira. É porque é só pra usir que lindos. É regra, né? Ah, mulher, só porque nós queria. É, infelizmente. Arrumei as coisas, viu? Fia, usar a minha sauna. Pensava que eu ia passar férias. E tu, já lavou? Tu tá gritando com quem? Não, mulher, que eu queria saber se tu já lavou pra nós arrumar tuas coisas. Mãe, manda um dinheirinho pra mim, pra eu comprar uma janta. Oxe, Tirinha, o tanto que eu gastei com tu... Eu vou ficar com laiva. Não, Tirinha, você sabe que eu não vivo sem seu corinho. Então manda, manda, vai. Oxe. Tá bom, minha cocotinha. Eita, eu tava mesmo com fome. É nossa janta, é? Nossa, minha janta. Tu vai negar mesmo? Não, minha gente, não é que eu não queira até. Porque isso aqui é de uma dieta especial. Desde quando tu faz dieta? Isso aqui tá cheio de glúten. Glúten? Isso é uma coisa que se vocês comem, vocês passam mal. Eu não dou porque eu quero bem de vocês. Eita, Tirinha, sempre pensando em nós. Isso é uma amiga. Eu lá vou dar sujinho pra essas festas. Bora, bora, acorda. Tão pensando que vieram no chá, foi? Oxe, mulher, que horas são? Seis horas, Tirinha. Sim. Vocês querem dormir até meio-dia. Já basta nós ter de dormir com fome. Eu já disse, vocês não podiam comer que tinha lactose. Mera glúten. E lactose também, a mesma coisa. Tirinha, tirinha. Ó, toma aqui a lixa de coisas que é pra vocês fazerem. Lavar a louça. Limpar as coisas. Lavar banheiro. Passar pano. Passar roupa. Levar cachorro pra passear. Tu nem cachorro tem cachorro. Não esqueça aí, é que eu peguei da internet. Pensei que era pra levar Guilherme. Você para, você para. Começou? E tu não é mesmo, Guilherme? Pode parar a discussão aí. Bora, levanta, levanta. Ó, minha gente, eu vou pegar essa tirinha e vou fofar ela no cacete. Mulher, fala baixo, senão é capaz dela botar pra não fazer mais coisa. Agora ela bota, bota, porque eu quebrei esse rodo nas costas dela. Mas eu avisei a vocês, eu avisei. Ela só faz as coisas se for pra ganhar alta em cima. Bem que mãe disse que quando a irmã lá é demais, o santo desconfia. Gente, olha, eu tava fazendo o meu dedolício. E olha com o que eu me deparei. Gente, visita não trabalha. Eu já falei pra vocês. Pia Carol, nem treme. Pia Carol, nem treme. Entra, povo, é de vez de aproveitar a viagem. Mulher, tu não sabe por que esse povo é tudo matuto? Ai, ai. Agora eu não entendi por que nós viemos de sair de linha de carro. Mulher, o super daqui só leva uma pessoa. Não foi porque eu quis. Que bicho mentirosa. Pra onde vocês vão? Subi com tudo, né mulher? Quando quer que nós voe? Vocês não podem nesse elevador. De vocês, é o de serviço. Sim, mulher. O que tem a ver? Não é eu que escolho, minha gente. É as regras. Tchau. Essa bicha tá aí com safadeza com nós, viu? Eu vou aprontar uma vuela. Não sei pra que eu vim. Mas vocês sabem, ela só chama nós pra ficar humilhando mesmo. Principalmente o Guilherme, porque ele não tem onde cair morto. É um lascado, preguiçoso. Não quer fazer nada da vida. E não pode esquecer porque ele é ceboso. Pois é, viu? Mulher, eu tava com tanta vontade de fazer um churrasco hoje. Pra aqueles lascados que estão aqui em casa. Oxe, minha cocotinha. Assim você me lasca. Ah, amor. É porque eu acho que eles nem sabem o que é carne. Eita, nega do coração grande. Eu vou mandar, mas mande só uma fotinha. Então mande, mande. Que já, já mande uma foto daquele jeito. E eu quero uma foto de ova. Eu tô com saudade do corinho. Deixa comigo que eu vou fazer o bronze lá no churrasco. E vou tirar uma foto só pra você. Oi, gente. Mais um dia aqui no AP Novo. Só luxando, viu? Cadê as seguidoras engajadas? Coma o teu drink. Dá um oi, neguinha. Gente, eu acho que ela tá de TPM, hein? Responda aí a enquete que acha também. E aí? Responda aí a enquete que acha também. Só potável, viu? Porque se eu fosse tilinha, não dava mais nada. Esse povo que ele só faz tudo com uma vontade. Sabendo embajular ela pra ficar lá. Ai, ai. Se fosse eu lá. Eu vou dar um jeito de sair dessa safadeza agora. E tu vai fazer o que, mulher? Deixa comigo. Eita, que ela já vai. Tilinha, eu vou pra casa que eu tô com caganeira. Vai, agora eu só não uso meu banheiro. Cago meu mochila e jogo por a janela. Tá bom, tá bom. Ei, só não vá de elevador, viu? Que agora vocês não podem mais. Só pode de escada. Meu Deus, eu abri pedra na cruz. Tilinha me paga. Tilinha me paga. Ah, se ela me paga. Ó, eu não aguento mais essa cachorra me humilhando. Fez eu subir 14 andares. Mulher, tu subiu porque tu quis. Porque ela não tava na escada olhando. É, mas ela fez nós limpar. Foi a casa toda. Ou você já esqueceu? É mesmo, Rosiana. Aí ela tá certa. Mas ela não quer deixar nós fazer nada mesmo, não. Nem andar de elevador. Nem usar a piscina. Nem usar a sauna. Eu vou embora. Eu também, já pedi foi a mamãe o dinheiro da passagem. Eita, neguinha, então me leva. Arruma o dinheiro que nós vamos é hoje. Vamos pra onde? Sim, bora. Que você só trouxe nós pra humilhar. Não, gente. E você não vai usar a sauna, não? E tu não disse que nós não podia? Mas eu fiz um bem bolado. E a síndica deixou, acredita? Você é muito essílica, Hortência. Mas eu vou ficar só por causa dessa sauna. E bora agora, senão eu vou embora. Calma, nós vamos. Agora nós vamos aprontar com ela. Hoje ela paga nó. Eita, eu esqueci meu creme. Vou buscar. E eu minha água. Eu também esqueci meu chó. Bora. Demorei não. Já vou começar a aproveitar. E aí, deu certo? Tudo certo. Agora ela vai queimar. Bora. Agora sim. Agora eu aproveita só pra se limpar. Não, tá quente demais. Deixa eu te incluir. Minha gente. Quero esquecer. Minha gente, olha aqui. Minha gente. Socorro. Minha gente, olha aqui. Serpa! Tchau! Tchau!